Vamos lá, atenção, na lata! É agora que vai pro ar essa latinha aqui, ó, perguntas diretas, respostas na lata. Vamos ver aí o que é que nós temos aqui nessa lata hoje. Olha aqui, ó, na lata, hein, na lata. A badalada Arábia Saudita, que venceu a Argentina na estreia, está disputando a Copa pela sexta vez, essa 17 jogos, 5 vitórias, já incluindo essa contra a seleção da Argentina. Quem que começa respondendo hoje? É o seguinte, ó, a Arábia Saudita teve um técnico brasileiro que disputou uma Copa do Mundo no comando do time no banco de reservas. Qual o nome desse treinador brasileiro? Foi 98? 98. 98, cara. Na lata! Ai, cara... Ah, eu não vou me lembrar. Não lembra, e você, CH? Falopa. Falopa! Marcos Falopa. Marcos Falopa, eu conheci o Marcos Falopa. Quando eu trabalhava na rádio Jovem Pan, ele de vez em quando aparecia por lá pra dar uns palpitos. Chutando, cara. Trabalhei na Jovem Pan, São Paulo, de 89 a 94. Vamos à resposta correta. Vai pro ar. É agora, é já! Carlos Alberto Parreira. Além de Brasil, em duas Copas do Mundo, né, 94 e 2006, Parreira comandou em Mundiais, Arábia Saudita 98, Kuwaiti em 82, Emirados Árabes em 90 e África do Sul em 2010. Sempre parando na fase de grupos. Aliás, na Arábia Saudita, ele fez dois jogos. Perdeu os dois jogos, perdeu o primeiro 1 a 0 e foi goleado no segundo por 4 a 0. E foi demitido com a Copa em andamento. Olha lá quem tá do lado dele lá. Você sabe quem que já trabalhou na seleção da Arábia Saudita? Quem? O técnico Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos? Foi treinador da Arábia? Eu estava no Náutico. Eu estava no Náutico. Ele era o técnico, inclusive, quando o Náutico me contratou. Ele ficou lá alguns... E ele saiu do Náutico pra assumir a seleção da Arábia Saudita. Vamos lá, abrindo aspas para Romário. Romário saiu em defesa de Neymar antes da estreia da seleção brasileira hoje, às 4 da tarde. O baixinho foi um dos heróis da conquista de 1994. Abrindo aspas. Numa boa, faça a sua parte dentro de campo e tente esquecer o resto. Quem precisa de boa imagem é aparelho de TV. Continue não dando importância para o que os outros vão comentar sobre você. Tá aí, Romário. Entre aspas, colocando a opinião sobre a questão do Neymar. O Neymar vai conseguir o Neymar focar só em futebol e esquecer as críticas? Eu não vi. Eu ouvi falar. Já tatuou a sexta estrela na canela, no braço, não sei aonde. Já? Eu não sei. O Neymar é assim mesmo. Eu nem mais fico bravo. Se ele vai conseguir, eu acho que não. Não é verdade isso aí. Não? Não, não é verdade. Então esquece. Então o que disse o Romário é o seguinte. É o que importa neste momento. Nesse momento. Mas ele tem que tomar cuidado. Tem que ficar quietinho lá e jogar a copa. Se ele dentro do campo resolver, é o que importa. E se ele ganhar a copa ou ajudar o Brasil a ganhar a copa, a chance dele ser o melhor do mundo aumenta demais. Quer um exemplo? Vai. Nas Olimpíadas aqui no Brasil, que o Brasil ainda não tinha a medalha de ouro, o Neymar foi chamado, ficou aquele vucu-vucu. Ele foi quietinho. Lembra? Estava chateado. Quietinho. Foi lá e ganhou a medalha de ouro. É isso que ele tem que fazer. Ponto. E eu concordo com o Bachola. Vamos lá agora para o superestimado e o subestimado Mário Goetze. É revelado pelo Borussia Dortmund em 2009. Goetze atuou na equipe alemã por quatro temporadas, até ser vendido ao bairro de Munique. Após três anos, retornou ao seu clube de origem para atuar até 2020, quando foi transferido ao futebol holandês pelo PSV, o Mey atuou durante duas temporadas, até retornar à Alemanha no início desta temporada, para vestir a camisa do Frankfurt. Goetze conquistou uma Copa do Mundo Mundial, cinco ligas da Alemanha, além de quatro Copas da Alemanha. Goetze, superestimado ou subestimado? Ele vive da fama do gol que ele fez contra a Argentina no Brasil. Eu acho um jogador comum, para mim, superestimado. E você, Gleger? Superestimado. E esse foi o Na Lata de hoje. Muito obrigado para todos que gostam do Na Lata. Atenção, olha aí, lá vai a lata, hein? Joga pra lá esse trem aí, ó. Joga pra lá? Joga. Vou jogar aqui hoje, ó. Aê!